Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel hoje dia 7 de setembro galera 2021 meu nome é Jones e eu estou aqui no sítio pessoal em Cristimal fazendo um registro aí da polinização das abelhas né primeiramente aqui nesse cítrico que é uma tangerina e daí no demais são pitangas pessoal que fazem a beirada aqui no açude né onde tem os peixes dentro que comem as frutinhas aí pessoal então só para nós curtir o barulho das abelhas bastante pólen bastante barulho quero quero né na verdade essa ave nativa aqui do Rio Grande do Sul então aqui pessoal ó aqui já é uma pitanga que está aderecendo em bolinhas não abriu as pétalas ainda então não demais na sequência aqui são os rios o rio pequeno aqui que entra no rio grande lá mais abaixo está tudo por abrir né e o apiário está bem próximo aqui são três apiários né então se eu quero quero deixar nós vamos ouvir o barulho da ovelha né bastante abelha apis principalmente né agora já é pela manhã não tem muita coisa para abrir ainda olha só só que as abelhas já estão firmes aqui pessoal aqui abelha canudo e já saiu bastante abelha então né é o registro então das flores pessoal não deixe de se inscrever no nosso canal deixando o seu like ativando o sininho também e você que é inscrito o nosso forte abraço galera é certo vamos ver aqui mais umas abelhas elas pousam e já já saem não dá tempo para focar vamos ver na sequência aqui tem mais olha só o chão como está e tem uma árvore um pouco maior bastante pé pequeno aqui de pitanga também tudo para florescer nos próximos anos então esta árvore aqui já é mais velha está branquinha de flor também certo vários cítricos e é isso então galera só para deixar esse registro vamos focar os quero quero lá já que eles não param de fazer barulho eles estão bem ali ó são os finalizadores aqui pessoal das propriedades né quando tem alguém caminhando eles começam a fazer esse barulho aí então é isso galerinha até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos galera acrescentando nesse vídeo aí essas flores olha só é um cipó também temos a flor do teror né do campo que é esse joar e lá tem nossa outra variedade também muito interessante que tudo isso vai abelha gente e aí galera só mostrando a flor da gabriuva árvore nativa olha só delícia né é um banquete para as abelhas pessoal nessa época aí olha só gabriuva muito procurada antigamente pelos madeireiros só para deixar o registro aí galera e aí e aí e aí